Ao caminhar Entre matas e florestas Posso ver as mãos do Criador Que com cuidado e muita perfeição Pensando em nós, tudo Ele criou Eu agradeço a Deus ao raiar no dia Nombro, joelhos, faço minha oração Eu contemplo Deus em tudo Pois em tudo Ele está Revelando o Seu amor ao ser vivente Até mesmo a natureza Deus te fica sem falar Que o Senhor do Universo está presente O rio correndo, batendo entre as pedras Trazendo peixes para a mão do pescador Ouço a orquestra dos pássaros cantando Abrem seus picos em todo um louvor Em harmonia sinto a brisa do vento Com grande julho Com grande julho Com glória ao Senhor Eu contemplo Deus em tudo Pois em tudo Ele está Revelando o Seu amor ao ser vivente Até mesmo a natureza Deus te fica sem falar Que o Senhor do Universo está presente No fim da tarde Posso ver o sol se pondo Breve a noite irá aparecer É uma festa Ver o brilho das estrelas E enfeita a noite até o dia amanhecer A natureza é obra do Criador Também autor da minha salvação Eu contemplo Deus em tudo Pois em tudo Ele está Revelando o Seu amor ao ser vivente Até mesmo a natureza Deus te fica sem falar Que o Senhor do Universo está E o Senhor do Universo está presente Eu contemplo Deus em tudo Pois em tudo Ele está Revelando o Seu amor ao ser vivente Até mesmo a natureza Deus te fica sem falar Que o Senhor do Universo está presente crião a amizade Deus te fica sem acompan Eu contigo você Deus te fica sem falar Eu contigo euazzise E o Senhor do Universo está presente E as tanquCCC O Senhor do Universo está presente e as car syestry E as fotos de milímetros